Ah, 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 ah Aqui no baile funk bota elas pra sentar As novinha, se liga né? Que aspiranha lá do Marconi? Que aspiranha da 17? Que aspiranha lá das casinha? Que aspiranha lá da... Que aspiranha lá do Elipa? Oi, parça! Passa, jogo, parça, jogo, parça, jogo, parça, jogo, parça, jogo, parça, jogou... Oi, parça! Passa, 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 passa... Putaria Vai, 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 passa a jogar na xereca Para a xó tá piscando, xó 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 tá piscando No baile da 17 a putaria tá rolando Pata, joga, joga, joga da xereca Piranha eu sou sincero sem namoro é só um lance Nosso bonde come, e depois some Nosso bonde come, e depois some Nosso bonde come, e depois some É o ponto do DJ Azervedo É o trem, o resto é trilho Se ligou? O DJ Azervedo vai te dar sua visão Vai te dar sua visão Vai te dar sua visão Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar As novinha se ligar delas Que as piranha lá do Marconi? Que as piranha da 17? Que as piranha lá das casinha? Que as piranha lá da... Que as piranha lá do Elipa? Oi, parça Passa, joga, passa, joga, passa, joga, passa, joga, passa, joga, passa, joga Oi, parça Vai, 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 passa, joga, na xereca Para, xó tá piscando, xó, xó, xó tá piscando No baile da 17 a putaria tá rolando Passa, joga, passa, joga, na xereca Passa, joga, passa, joga, na xereca Piranha eu sou sincero sem namoro é só um lance Nosso bonde come e depois sobe Nosso bonde come e depois sobe Nosso bonde come e depois sobe É o prazo do DJ Azevedo É o treino, essa é trilho Se ligou, se ligou